Música Galerinha, gostei de ver, alguns grupos aí fizeram um esforço legal, orgulhoso, alguns deram uma afrouxada, não vou me estressar porque na mulher não vale a pena a gente ser com uma guai no final do ano. Primeira coisa, o cara quer saber a energia armazenada dele, para calcular a energia do capacitor, ou eu conheço a carga dele e a voltagem dele e resolvo, mas como capacitância é Q sobre V, se eu não souber a carga, eu posso colocar no lugar da carga C vezes V, por isso que uma das possibilidades é saber a capacitância e saber a voltagem, também dá aula. Beleza? Essas foram as formas que a gente revisou agora há pouco, no começo da aula, alguns chegaram um pouquinho atrasados e não pegaram essa revisão, mas não tem problema, estou avisando aqui, energia, também funciona, não gostei professor, tem outra ainda, isola o V, fica Q sobre C, coloca no lugar do V, Q sobre C, que é o quadrado, sobre 2C. Tanto faz, mas já que eu quero a energia dele, eu preciso ou da carga 1 e do V1, ou do C1 e do V1, ou do Q1 e do C1, porque eu estou preocupado com o capacitor 1. Paralelo é uma delícia, porque é só somar 10 mais 10 mais 10 microfaradens, dá 30 microfaradens, e 10 mais 10, 20 microfaradens. Pô, já ficou bem mais gostosinho o circuito, hein? E aí, esse aqui, se tu somar, creio. Aí, ó, capacitância equivalente, 1 sobre 30, mais 1 sobre, daria sim pra imaginar que aqui tem 2 de 60 e aqui tem 3 de 60, fica 60 microfaradens por 5 da 12. Mas, se tu não quiser te arriscar, faz na maciota ali, invertendo os dois lados, 60 sobre 5, quer dizer que ficou assim, ó, ai que bonitinho. Um circuitinho nojentinho, ficou bonitinho, olha lá. Galera, se tu chegou até aqui, tem que ficar orgulhoso de ti mesmo. Muitos dos jovens que tu vai concorrer não sabem nem o que é capacitor, ainda mais somar capacitor. Não, então fica tranquilo. Não fica te magoando se tu não matou a questão da UFSC, que não era uma das fáceis, era uma das médias. Essa questão da UFSC é média, não é fácil. Se tu chegou até aqui, eu já estou orgulhosíssimo. Mas vamos detonar agora aqui no raciocínio final. Se eu sei a voltagem e sei a capacitância, eu calculo a carga, obrigado, 12 micro, carga e 50, está dividindo, passa, 600 microcoulombs, porque é carga. Então, onde que nasceu esse 12 microfaradens? Então, foi da junção desses dois em série, o que nós revisamos sobre a associação em série? A carga é a mesma, quer dizer que essa carga do equivalente, equivale para esse cara também. Tudo bem para vocês? Tudo bem. Usando de novo a definição de capacitância, olha a carga. Capacitância, perdão. 20 micro. A carga dele? 600 micro. Então, eu descobri a voltagem. Corta micro com micro, está multiplicando, passa, dividindo. Peraí, se esse cara tem 30 volts, da onde que ele nasceu mesmo? Do C1 e do C2 em paralelo? Qual é a característica em paralelo? A voltagem é a mesma, quer dizer que aqueles 30 volts que eu calculei, também serve para o capacitor C2 e C1. Eu estou preocupado com quem? Com o C1, eu já descobri a voltagem dele, que é 30, e a capacitância dele eu sabia desde o começo. Qual das três é mais gostoso? A do meio. A do meio é mais gostoso porque já tem a capacitância, 10 micro, 10 na menos 6. Tem a voltagem ao quadrado? 30 ao quadrado sobre? 2. Energia. 30 vezes 30. 900 dividido por 2. 450 vezes 10. 4.500 vezes 10 na menos 6 joule. Só que ele pede para rodar no gabarito em 10 na menos 4 joule. E não em 10 na menos 6. Eu vou pegar essa vírgula e vou fazer. Tom, tom. 45 vezes 10 na menos 4 joule. Gabarito. 40 e 5. 10 micro. 10 vezes 10 na menos 6. Beleza? Certo? Isso, a maioria do atendimento aconteceu isso. Mas que bom que aconteceu agora. Essa era nível fácil. Olhando agora pode parecer, mas era nível médio do ponto de vista da estatística de acervo. Certo? Menos da metade da agorizada acertou essa questão. Menos da metade. Então não fica estressado não ter matado ela sendo que era a primeira vez que tentava ela. Fique à vontade. Agora física E para fechar. Fala meu querido. Fala meu querido. .